Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma sobremesa muito gostosa, com poucas calorias. Vou usar aqui maçãs, eu tenho uma maçã grande cortada e vou usar também uma caixinha de morangos cortados e aqui eu tenho três kiwi grandes também. Vou usar uma manga pequena e vou usar aqui meus amores, uva, estou usando uva roxa. O espaço ficou pequeno, vou pegar uma outra travessa, meus amores, vou transferir para essa, que é maior. Para essa receita eu vou usar um creme de leite e leite em pó. Quatro colheres de leite em pó. Misturar o creme de leite no leite em pó. É uma versão saudável, tá meus amores, para não ir açúcar, né, diretamente. Vou colocar leite condensado, se vocês quiserem leite condensado, vocês fiquem à vontade. Misture aqui até ficar lisinho. Pronto, meus amores, aqui ó. Agora é só colocar aqui esse creme de leite com leite. leite, uma sobremesa muito gostosa, ótimo para quem tem diabetes, até manga. Meus amores, tudo o diabete pode. Tudo que o diabete pode, nunca pode ser demais também. Se ele puder comer qualquer tipo de fruta, também tem que ser pouco, por conta das calorias que a fruta também tem. Elas não deixam de não ter as calorias delas, que também são boas, mas se comer uma determinada quantidade, né, aí não será mais legal, né, para a saúde. E é assim, meus amores, ó, o que leva para gelar, não precisa pôr açúcar, que as frutas já tem o açúcar delas, entendeu? E fica maravilhoso. Ó, fica linda. Vou colocar numa travessa menor e botar para gelar. Agora, meus amores, eu vou pôr nessa travessa, ó, que vai ser a conta certa, só não poderia mexer nela, porque ia ficar muito cheio. E vocês podem estar acrescentando mais leite em pó em cima. E é isso, meus amores, ó, que delícia, muito gostoso. Não precisa pôr açúcar, não precisa nada. E fica simplesmente de vinho. Vocês levam para gelar e come bem geladinho. Ó, que delícia. Fica muito bom para quem é diabetes. Pode colocar chia também. Eu não coloquei que eu não tenho, mas pode acrescentar chia. Pode acrescentar castanha. Amendoim, tudo o que vocês quiserem. Ó, muito bom, meus amores. Convido a vocês a se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. E também quero agradecer todos vocês que são inscritos, que assistem, compartilham. Que deixem aquele like. Que mil, muito obrigada. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tudo o que vocês fazem, eu almejo a fazer. Que lá esteja a mão de Deus também. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.